Neste domingo, dia 13 de novembro, no próximo dia 20, será realizado em todo o Brasil o Exame Nacional do Ensino Médio. Para falar sobre o assunto, conversamos com a professora de português e redação, Dersi Marciana. Dersi, quais são suas apostas para o tema da redação deste ano? As minhas apostas são educação ambiental e a economia verde, o ensino de educação financeira nas escolas públicas, porque o endividamento dos brasileiros está muito grande, a importância da agricultura familiar, porque nós exportamos muito, mas não cuidamos de nós mesmos, o fortalecimento da cultura nacional, houve um retrocesso, então ele pode ser um tema cobrado, o desafio para a formação de leitores, nós temos um número muito pequeno de leitores, poucas bibliotecas no país, a mobilidade ativa, não a mobilidade urbana, os caminhos para combater a falta de professores, e uma aposta que saiu há pouco tempo, que é a questão da tecnologia e eliminação de empregos. Nem sempre a tecnologia foi feita para eliminar empregos, as pessoas têm que entender isso, por causa da demissão em massa, que o Elon Musk fez no Twitter, e que o Zuckerberg fez no Facebook. Então pode cair alguma coisa a respeito disso. Dersi, conectivos e coesão textual? A redação é pautada na coesão e na coerência do texto. A coesão é a parte da gramática, e a coerência é você manter na mesma linha de raciocínio. Então você vai receber um tema, e esse tema tem que ser discutido ao longo da redação. Ela é repetitiva. Mudar de parágrafo não é mudar de assunto, é você começar a acrescentar uma nova ideia ao texto. Então a coesão tem a ver com a gramática, e a coerência tem a ver com o que você vai estruturar no texto. Falando de estruturar, Dersi, como deve ser a estruturação da redação? A redação vale mil pontos, e esses mil pontos são divididos por competências. Então na competência 1 realmente vai cobrar a gramática. Na competência 2, o entendimento do tema. Então você vai receber um tema, e vai ver se você entende ele para escrever sobre. O terceiro é sobre a argumentação que você tem sobre uma tese que você apresentou na introdução. O 4 são os conectivos. A gente tem que colocar um conectivo entre a introdução e o desenvolvimento 1, um conectivo entre o desenvolvimento 2 e a conclusão, e um conectivo na conclusão. E dentro do texto, em cada parágrafo, espera-se que você coloque pelo menos dois ou três elementos de coesão. São advérbios, pronomes, artigos, verbos, as conjunções para você fazer ligação. E a competência 5, que é o que mais espera de vocês, que é a proposta de intervenção. Proposta de intervenção não é solução, é uma mudança, uma alternativa para aquele problema que você apresentou na sua introdução. E você tem que responder as perguntinhas. O que será feito? Quem é que vai resolver esse problema? Como isso será resolvido? Para que isso vai ser feito? Pensando sempre no coletivo, não no individual. E o detalhamento de um deles. Dersi, quais são os maiores erros cometidos? Eu acho que o maior erro deles é não obedecer a temática pedida pelo Enem. Porque nós temos palavras-chave que tem que ser trabalhada. Por exemplo, o desafio de alguma coisa, o combate de alguma coisa. Então, essa palavra tem que ser trabalhada. Porque se você não trabalhar, isso é fuga de tema. Ela não é uma fuga total, ela é uma fuga parcial. Então, prestem bastante atenção nas palavrinhas que aparecem. Então, por exemplo, desafio, educação, Brasil. Então, prestem bastante atenção e trabalhem essas palavrinhas. Texto com menos de sete linhas, mensagens religiosas, mensagens políticas. Essas coisas não devem aparecer. E, na competência 5, respeito aos direitos humanos. Que você tem que respeitar desde o início. Porque senão você vai ser incoerente. Dersi, para a gente finalizar, eu gostaria que você desse algumas dicas para os alunos que vão prestar o Enem. nesta reta final, nesses últimos dias aí. Eu acho que nervosismo agora não adianta. Então, você confiar no que você tem. Estudar agora também é muito tarde. Porque é muita coisa para ser colocada em dia. Confie em você. Confie no conhecimento que você tem. Vá com calma. Obedeça aos comandos que veio para você. Você tem que levar documentação. Leve água. Faça uma refeição leve. Leve alguma coisa para você. Um lanche leve para você comer durante o tempo. Porque é grande, né? O tempo. E, um detalhe. Confie nos seus sonhos, tá? Não duvide nunca do seu potencial. O que você tem, serve para você fazer. Boa sorte. Bom domingo. Boas provas. Em Piuí, 928 candidatos irão fazer o exame em quatro localidades diferentes. Escola Estadual Professor Francisco de Paula Rebelo Horta, José Vicente, Avelino de Queiroz e no Instituto Federal de Minas Gerais. Piuí também receberá candidatos de Capitólio, Pimenta, Doresópolis, Vargem Bonita e São Roque de Minas. No primeiro domingo, dia 13, provas de ciências humanas, linguagens e suas tecnologias e redação. No segundo domingo, dia 20, matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Thalita, quantos anos você tem? 18. Vai fazer o Enem? Vou. Tá confiante? Sim. Se preparou? Mais ou menos. Qual curso você quer prestar? Arquitetura e Urbanismo. Qual o seu nome? Ana Clara. Ana Clara, que vai fazer o Enem neste domingo e no próximo? Vou sim. Qual que são as suas áreas que você tem mais habilidade? Eu queria fazer direito por gostar mais de português e história. Se preparou? Sim. Tá confiante? Um pouco. Mais ou menos, pra falar a verdade. Boa sorte. Obrigada. Atenção você, candidato. Neste domingo e no próximo, não se esqueça. Cartão de confirmação disponibilizado no site do Inep, caneta esferográfica preta de tubo transparente, documento de identificação com foto e, o mais importante, não se atrase, porque agora os portões estão abertos. Mas domingo, a uma hora, estarão fechados.